Hoje eu vou te ensinar um detalhe em técnica de vendas que vai te fazer vender mais e menos tempo. O vice-presidente de vendas de uma empresa listada na Fortuny 100 estava preocupado. Queria fazer uma pesquisa porque, segundo ele, as vendas estavam cerca de 30% abaixo do que deveria. Essa pesquisa envolvia procurar pessoas para viajar com alguns de seus representantes de vendas e descobrir o que estava acontecendo de errado. Esse projeto envolveu 23 países, 35 mil visitas de vendas, 12 anos e, nos números de hoje, custaria mais de 30 milhões de dólares. O que foi descoberto mudou totalmente as chances de se ter sucesso em um atendimento comercial. Bom, antes de saber o que se tem que fazer, é importante você entender a diferença de grandes vendedores e de grandes empreendedores de pessoas medidas. Bom, é disso que eu vou falar um pouquinho agora. O que foi observado na pesquisa? Primeiro, os modelos de vendas e técnicas de vendas tradicionais que a maioria de nós conhece só funcionam em vendas simples, de baixo valor ou com clientes que têm uma necessidade muito grande. Segundo, a única maneira de descobrir o segredo do sucesso dos melhores vendedores é observá-los vendendo. Nesse estudo, foram observados os melhores vendedores de mais de 20 das maiores organizações de vendas do mundo. Terceiro, foi descoberto que menos da metade dos principais pontos tratados na sua apresentação de produto eram lembrados pelos clientes uma semana depois. E o que os vendedores que não eram bem-sucedidos na transição para vendas maiores eram aqueles que tinham dificuldade de construir a percepção de valor do cliente. Quatro, além disso, foi observado em vários dos vendedores bem-sucedidos um detalhe muito específico. Eram nos dois primeiros minutos da visita que as impressões iniciais eram cruciais para que o cliente comprasse no final. Eu sei, eu sei. Agora você está se perguntando, e agora, Thiago? Bom, a pergunta crucial que você precisa fazer é por que o nosso cliente compraria de nós? E aqui tem alguns pontos que você tem que prestar muita atenção. Primeiro, o ambiente de compra e uso. Aqui você busca identificar quais são as características do cliente. O que está acontecendo na vida e na empresa do cliente? Para você entender primeiro o cenário dele, para depois você avançar para a solução. Segundo, experiência desejada. Quais são as características do produto ou do serviço que o teu cliente está buscando? O que iria surpreender ele? Qual atributo emocional ele está buscando? Três, crenças e associações. O que já aconteceu no passado com o seu cliente? Esse cliente já foi enganado por alguém? Ele já investiu num produto semelhante ao seu? Que não entregou o resultado que o vendedor prometia? Antes mesmo de prometer qualquer coisa, você precisa estabelecer confiança e tirar esse trauma que ele adquiriu de um fornecedor semelhante a você. Como o cliente navega desde o momento que ele descobre que ele tem um problema até o momento que ele toma a decisão? Que informações ele busca na diferente etapa? Qual é o gatilho que faz ele perceber que ele precisa de um produto como o seu? O que ele analisa e pesquisa no mercado para decidir com quais empresas ele vai falar? E no momento de decidir comprar, o que ele compara? O que é importante para ele? É preço? Garantia? Experiência? Tempo de entrega? Tempo de projeto? Bom, se você está curtindo esse conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou realizar um workshop online gratuito chamado A Regra do Jogo. Nesse workshop que vai rolar do dia 14 ao dia 16 de fevereiro, eu vou te dar um passo a passo completo de como você usa. Estratégias como as que você está vendo nesse vídeo para dominar o teu departamento de vendas e levar o crescimento do teu negócio para um outro patamar. O link para você se inscrever está fixado no primeiro comentário. Bora! Agora eu vou te mostrar a importância de fazer perguntas. Não é qualquer pergunta, senão você vai ficar igual uma criança de 5 anos de idade perguntando sobre a vida, sobre o universo, sobre o porquê das coisas. É você entender quais são as perguntas necessárias para você mapear o cenário do cliente. E nesse contexto, existem dois tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas fechadas são as que são respondidas com uma única palavra, do tipo sim ou não. Por exemplo, você toma decisão de compra, seu negócio atual tem mais de 5 anos e alguns dos programas de treinamento são chamados de inquérito derivativos. Segundo tipo de perguntas, perguntas abertas, são as que geralmente têm uma resposta mais longa, do tipo, poderia me dizer algo sobre o seu negócio? Ou por que isso é importante para você? Às vezes são chamadas de sondagem indireta. Bom, agora vamos para o que todo mundo quer saber, estratégia de fechamento. Eu quero compartilhar contigo quais são as 4 etapas do fechamento. E, para isso, eu te aconselho a pegar papel e caneta e anota. Cara, se bem que tudo que eu falei até agora, você deveria já estar anotando. As fases são abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Vamos começar pela abertura. Abertura é o momento que você se conecta com o cliente. Qual que é a importância dessa etapa? É você preparar o terreno para quando você entrar na investigação, o cliente não se sentir dentro de um interrogatório. Nesse momento, você vai falar algo do tipo, olha, eu preciso fazer algumas perguntas para entender melhor o seu negócio. É fundamental que você conecte. E uma frase que eu uso muito é, cara, para mim, eu preciso entender se de fato eu sou capaz de te ajudar. Por isso, eu vou te fazer algumas perguntas. Se por acaso eu entender que eu não consigo te ajudar, eu vou ser muito transparente contigo. O que você está fazendo? Você está dando transparência e mostrando que de fato você está preocupado com ele e também preparando um terreno do tipo, não estou falando com alguém que está querendo me fazer uma entrevista nem alguém que vai tentar me vender a qualquer custo mesmo se não for capaz de me ajudar. Investigação. Antes de você colocar um sobretudo, pegar uma lupa e achar que você virou um detetive, essa etapa é uma etapa que tem por objetivo a gente descer um pouco mais na necessidade no cenário do cliente. Existem quatro tipos de perguntas básicas que vão fazer uma diferença muito grande no momento que você estiver fazendo a investigação. Esses tipos de perguntas se dividem em situação, eu quero entender o cenário do cliente. Problema, eu quero entender qual problema que eu preciso resolver. Implicação, eu quero entender a consequência gerada por esse problema. Problema e necessidade. Eu quero entender qual é o caminho de solução. O que ele espera como solução final e o que surpreenderia ele. E aí a gente entra na demonstração de capacidade. Agora que você já entendeu o cenário, você tem que mostrar para o cliente que você é a melhor solução para ele. E nesse ponto, existem três pontos que você precisa abordar. Primeiro, quais são as características da sua solução, quais são as vantagens da sua solução e os benefícios que você entrega. As características são os detalhes do seu cliente. Funciona como se fosse uma ficha técnica. Você não pode ter foco central na característica, porque ninguém compra a característica. As pessoas compram os benefícios. Mas de qualquer maneira, é fundamental deixar claro como o teu produto funciona e o que você vai entregar no final. As vantagens é a explicação do que a característica gera. É você explicar o atributo do teu produto mostrando como ele vai ajudar no dia a dia. Se você vende uma tecnologia e ela é rápida, você vai falar que o cara vai ser mais produtivo e vai ganhar tempo. Se você vende algo que entrega na hora, você vai explicar o quanto ele não precisa esperar a entrega chegar. Então, quando você traz as vantagens, você está mostrando diferenciais do seu produto em relação ao dia a dia, mas de maneira prática, sem focar muito nisso, porque senão você pode acabar criando objeção. E os benefícios, por último, é a transformação que o seu produto entrega. Não adianta você ficar falando que o cara tem que ir para a academia e ficar horas suando. Ninguém quer ficar suando na academia. As pessoas querem ter um corpo atlético, as pessoas querem ter mais saúde, as pessoas querem ficar mais bonitas. O benefício é justamente explicar como ele conquista esse resultado em um tempo menor e qual é a diferença do teu produto com um produto similar à concorrência, ressaltando o benefício e a transformação que você gera na vida do teu cliente. Objeção de compromisso. Essa é a etapa onde o seu cliente se compromete em avançar com a sua venda. Quando você faz uma reunião ruim, essa reunião termina sem o próximo passo. Quando você faz uma reunião, independente da etapa do teu processo de vendas, você sempre está buscando um avanço. O avanço pode ser trazer uma próxima pessoa para a reunião, o avanço pode ser começar um processo de demonstração de produto, o avanço pode ser avançar para uma proposta. A venda não acontece apenas na última etapa, ela acontece ao longo de todo o teu atendimento. São pequenos sims que você vai conquistando que, no final, combinam num grande sim que é a assinatura de contrato. No B2B, por exemplo, pode ser que você esteja atendendo uma pessoa que é um influenciador e um avanço pode ser ele levar a tua proposta, a tua solução, para os níveis de cima. Agora, o que você tem que entender? Porque você nunca sai de uma reunião sem combinar o próximo passo. E, normalmente, o teu próximo passo vai ser uma nova reunião, uma nova etapa, sempre avançando o teu nível de compromisso. Uma dica para potencializar tudo o que eu falei até agora é você usar os três 6, que é conser, condor e competência. E, traduzido, ficaria preocupação, sinceridade e competência. Preocupação é você se preocupar genuinamente com o cliente. É mostrar que você não está ali só para fechar uma transação. Você, de fato, quer entregar sucesso. Sinceridade é mostrar que você é um vendedor honesto, que você não vai exagerar nos atributos do produto, nem vai ficar fazendo promessas que são impossíveis de serem cumpridas. E, ao mesmo tempo, se tiver alguma informação que você não sabe, você vai ser sincero, só falar, cara, deixa eu verificar um pouco mais, ou vou buscar a informação internamente, ou vou falar com o técnico da minha empresa e depois eu retorno contigo. E, por último, competência. É você, de fato, agir como um vendedor competente, que está treinando, que está usando as técnicas e que está tendo uma postura profissional e, com isso, passando segurança para outra ponta. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, marca no sininho para você ser notificado, deixa a sua curtida, para a gente é muito importante saber se esse conteúdo foi relevante. E me conta aqui, qual dessas estratégias você já conhecia?